Opa! Aqui é o Piro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de jogos de terror. Estamos aqui mais uma vez, nada mais nada mesmo que Slender Mode, que é um mode que fizeram do clássico jogo Slender, né, que já virou um clássico esse game. Então vamos lá, pessoal, pra mais um game de terror aí. Pode ser que muita gente já jogou esse game, muita gente já viu vários vídeos de Slender, mas tem muita gente ainda que não conhece. Eita porra! É foda, hein? Então, vamos começar. Então, muita gente que não conhece e vai conhecer agora, né? Vamos lá. Carregando. Opa, estamos aqui. Espero que dessa vez eu consiga, né, pegar as oito páginas. Eu estou meio abalado, não se preocupe, tá? Espera aí. Dá pra dar pausa aí? Porra, já estou vendo uma página. O bom é que nesse game aqui as páginas, agora elas... Dão pra ver de longe, né? Tem que brilhar no escuro aqui. Vamos lá, meu gente. Bora, vai começar a asma aí, hein? Pega aí, pega aí, meu filho. Um de oito. Vai que não comece um barulho sumecedor do inferno que eu preciso gritar aqui no microfone pra vocês ouvirem, né? Então, vamos lá, meu Deus do céu. Consegui a trilha aqui que dessa vez a gente consegue, eu acho. Brilha tudo calmo, tudo beleza. Se eu levar um susto aí, não liguem, tá? Mas eu já estou corajoso agora, né? Depois de vários Slenders aqui, eu estou corajoso agora. Nossa, a música do demônio. Por aqui tem uma cartinha, hein? É... Behind you. Caraca, velho. Não faz esse barulho, não, mano. Vocês estão ligados, né? Começou... Ficar meio zoado a tela, né? Quer dizer que tem... Isso tá aí, né? Agora... O que é isso aqui, bicho? Ah, tem um... Ali tem um... Olha lá, tá vendo, pessoal? Dá pra ver meio que de canto aqui, ó. Graça, né? Eu aponto na lanterna, não consigo ver. Mas de lado, eu vejo nitidamente, né? Vai entender. Eu sou meio zaroi, eu acho. Tá andando aí na lagoa, meu bichinho? Cuidado aí, hein? Lembrando que o link desse game vai estar na descrição, tá? Pra você jogar. Ele só tem uma fase, né? 3 de 8. Vamos sair fora daqui, né? Vamos pra cá. Tranquilo, tranquilo. Não tô achando. Ele nem tá perto, bicho. Vambora. Todo mundo sabe que o Slender é uma... Lenda urbana americana, se eu não me engano. Que... É um cara que... É caraca! Que isso é isso? Vixi Maria! Morcego, velho. Nossa, bicho. Ah, rapaz. Então a gente vai pra esquerda ou pra direita agora? É, vamos pro cemitério, né? Bom, né? Ir pro cemitério. Mas andava aqui de noite, mas nem ferrando, cara. Mas vamos lá, né? Tá tocando a musiquinha agora no cemitério. O espírito. Vamos ver, né? Ip. Quem? Será que é esse maluco aí? Peguei. O que que tá fazendo o... O que que tá meio zoado a imagem aqui? Zoou não, mano. Tá lá. Acho que deve ter lá. Algo me disse que tem mal, tá vendo? Um branquinho bem longe, assim, brilhando. Vamos lá, gente. Ah, toma remédio. Toma remédio e passa. Ixi, mano. Agora vai. Tô seguindo pra uma direção. Passa pela árvore ali. Ali, ó. Tem alguma coisa que vem aqui. Tô, tô meio abalado aqui, mas bora. Tem uma aqui. Acho que tem uma mais no fundo, né? Será que dessa vez eu consigo as oito páginas, cara? Pega aí, pega aí. Pega aí. Tomara que... O homem grande, né? Isso é louco eu ficar aqui. Olha o barulho que eu já tá fazendo, já. Tem alguma coisa brilhando ali. Opa! Sem asma, sem asma. Pega aqui nas crianças. Ah, claro. Eu não vi. Sério. Tá, agora encontrei as duas que estavam meio que brilhando no fundo. E agora? Faltam duas, gente. Faltam duas. Seis de oito. Seis de oito! Para o Brasil sexo. Vamos lá. Uma pedra. Ai, opa. Não conheço lugar, não. Eu não conheço, gente. Pelo amor de Deus. Tenho fé que dessa vez eu vou conseguir. Tô vendo. Tô vendo nada nessa pedra aqui. Uma página, uma página. Always watch. Mil, sete de oito. Sete de oito. Sete de oito. Putz grila, velho. Que susto, mano. Filha da mãe. Sete de oito. Sete de oito. Nossa, você não vai me matar agora, não. Pelo amor de Deus. Corre, 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 corre. Ai, meu. Toma um remédio. Toma um remédio, galera. Não tem remédio. Não dá pra desgalantar. Não dá pra não fazer nada aqui, meu. Corre, mano. Corre. Ali, eu tô vendo um negócio de velhinho longe. De velhinho longe ali. Eu vi. Essa é a direção aqui. Essa é a direção. Ai, meu. Corre. Passa. 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 Socorre. Socorre, agora. Socorre. Ai, caramba. Nossa senhora, velho. O coração vai saindo pela garganta agora, mano. Oxe, mania, velho. Olha o barulho, mano. Que esfrecedor, velho. Tomara que vocês estejam me escutando aí na gravação, viu? Viu o barulho que tá um... Nossa, velho. É um mitôno caindo na terra. Ele tá brilhando ali. Eu tô vendo ali alguma coisa de lá. Olha pra trás. Eu tô aqui, não. Eu acho que eu vi a cima dele, cara. Não sei. Tá piscando ali atrás. Vai. Passa asma, velho. Caramba, mano. Tô desesperado aqui, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Respira. Respira. Tá calmo agora? Agora acelera. Tá piscando lá no fundo lá, velho. Putz, é uma casa, velho. E agora ou nunca, gente? E agora ou nunca? Será que eu já consigo as oito páginas? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Passa, 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 passa. A gente vai entrar, você vai pegar o papel e vambora. Entra. Pegamos, pegamos. Nossa, mas... Mas... Você tá doido. Peguei as oito, bicho. Sai daí. Eu peguei as oito. E aí? Ah, ca... Bom, é isso aí, né? Você pega as oito páginas. E... Percebe um parabéns aí. Lembrando que o game foi feito na... Na plataforma Unity, né? E o Slender faz pegar as oito páginas e enfiar no seu toba, porque não serve de nada. Eu morri. Eu... Não tô conformado com isso, bicho. Olha... Eu tô meio abalado, viu? Então... É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o joinha aí. Deixar o seu comentário. Se você é novo e tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreva no canal, galera, pra ajudar o canal aí. Beleza? Vamos compartilhar o vídeo também, também pra ajudar o canal, tá bom? É isso aí, bicho. Se vocês quiserem mais vídeos aí, comente e tal, e etc. Eu vim no Nessa, e... FALOW! Oito notas que não serve pra nada. Beleza. Vai, vai, vai. Pode ser, pode ser. Caraca, o cara me deu facada de novo, lumbliga. Tô te levantando de novo. O cara levantou, o espírito do cara levantou pra me dar facada, cara. É zumbi, zumbi. Te juro, te juro, caralho. Opa! Que um...